Auditório São Miguel, 23 de maio de 1984, quarta-feira, Santo do Dia. A entrada inesperada e magnífica da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora nessa reunião domina todos os outros fatos anteriormente narrados. Por razões que são de tal maneira de todos conhecidas e sentidas, se exprimiram pela magnífica salva de palmas. Eu creio que é a mais longa que jamais se bateu nesse auditório. Durante todo o tempo em que dourou o canto de salva Regina, as palmas exprugiram. E tenho certeza de que mais houvesse ocasião, mais nós bateríamos palmas à Nossa Senhora Auxiliadora. Há pra isso tantas razões que se sobrepõem umas das outras e que nós conhecemos bem também. Nós apenas podemos dizer isto, que foi uma festa de família. E que a impressão que se tinha é que a mãe, ausente, há muito tempo ausente, entrou na casa. A família não tinha como manifestar suficientemente a sua alegria pelo parto. Seu entusiasmo, sua veneração, seu respeito, sua esperança. Mãe, muito tempo ausente, em que sentido da palavra? Nós acabamos de dizer que essa imagem de Nossa Senhora Auxiliadora se encontra em vários lugares, em várias sedes. Foi lembrada há pouco a magnífica imagem de pedra de Nossa Senhora Auxiliadora na entrada de São Bento. Foi lembrada esta imagenzinha aqui, que nos acompanha desde o tempo do legionário, desde o tempo da ação católica, ela foi a imagem nossa colocada, os que usávamos na sede da ação católica de São Paulo. Enquanto afiávamos os instrumentos para desferir a defesa da ação católica. Não posso me esquecer do salão, se não me engano, do terceiro andar, na rua Quintino Bocaiuva, 176, esquina, se não me engano, da rua Benjamin Constant, onde a ação católica, a dois passos do meu escritório, que era no mesmo prédio, a ação católica tinha a sua sede. Não posso me esquecer da peanha que ali estava e da imagem que eu mesmo comprei num fabricante de imagens da rua Rosa e Silva. Ali instalei e que, com minhas próprias mãos, levei depois para a sede do legionário, quando tivemos que entregar a ação católica o adversário, para que a rainha saída do seu trono lutasse dentro da trincheira. Lembro-me, e com quanta emoção, de que essa imagem foi levada depois para a sedezinha. Entregue o legionário, foi levada para a sedezinha da rua Martim Francisco 669, exclusivamente em Daterreo, onde tínhamos no fundo, no espaço ocupado por uma parte da sala do fundo, uma capelazinha, um oratóriozinho. E ali ela tinha seu altar. E ali nós rezamos a ela de modo ininterrupto, até que a hora da reconquista recomeçasse. Ligado ao antigo grupo, benemérito grupo da rua Pará, da rua, grupo do legionário, ligados aos jovens do padre Mariô que aderiram a nós, nós passamos a ocupar uma sede no quarto, no sexto andar da rua Virre de Carvalho. E nós levamos de lá a imagem para a capela da rua Virre de Carvalho, onde foi obtido para servir a ela o altar novo, então novo, que os senhores encontram hoje na capela. Foi na capela da sede do Reino Maria. Foi ali, em ser entronizada a imagem, foram rezadas inúmeras missas, distribuídas comunhões, foram um movimento intenso de piedade, até que a reconquista marcou um outro passo. Deixando dois confortáveis andares em um prédio de apartamento, passamos para um palacete da rua Pará. Levamos nós mesmos a imagem para a rua Pará, à noite, num automóvel, rezando durante todo o tempo do percurso. E instalamos a imagem no seu altar, que ela ocupava na rua Virre de Carvalho, levamos o altar também, levamos tudo isso para a rua Pará, e ali instalamos a capela. Na rua Pará esteve ela até o momento em que passou para a maior das sedes que teve até agora o nosso movimento, e que é a sede da rua Maranhão. E ali ela é objeto de nossa contínua veneração. Por que falando da devoção à Nossa Senhora Auxiliadora em gênero? Eu passei, de repente, pelas várias etapas dos atos de piedade realizados em função ou em presença dessa imagem, e de algum modo para a história da TFP, para marcar que o sentido profundo de todas as nossas derrotas era um recuo da devoção à Nossa Senhora como valor que se exprimia, como verdade que se exprimia por todo o Brasil. Mas que também a nossa reconquista, uma reconquista da devoção à Nossa Senhora. E que nós temos a alegria de poder afirmar que todo o terreno por nós reconquistado no Brasil, passo a passo, e de que os senhores tiveram no jornal falado aqui uma tal demonstração, todo esse terreno reconquistado passo a passo foi reconquistado para ela. Reconquistado para ela, como é dizer pouco, foi reconquistado por ela. Se a todo momento ela não nos tivesse ajudado, se a todo momento não tivéssemos recorrido a ela, se a todo momento não tivéssemos sentido o apoio maternal dela, nós não teríamos feito coisa alguma. E quando a TFP chega aos seus píncaros, e quando ela, por exemplo, comenta e proclama os belos resultados que nessa noite aqui foram proclamados, ela deveria dizer os feitos de Nossa Senhora nas regiões sertanejas do Brasil. Que espécie de feitos! Esses feitos são feitos sobretudo e, antes de tudo, nas nossas próprias almas. Quero dizer que haja uma organização como a TFP, com um número absolutamente, falando, reduzido, mas proporcionalmente enorme de sócios, cooperadores, e agora a nova onda de correspondentes que vem se aproximando, de correspondentes da TFP. Com esta mentalidade, com esses costumes, com esse estilo de piedade, em toda borrasca que existe em torno de nós, isto é bem o lírio que floresce à noite, durante a tempestade, nascido do lodo. Mas quando isto faz o lodo no lírio, não se recorre à metáfora, senão para dizer que está acontecendo algo de inteiramente inverossível, algo de inteiramente inexplicável, que é o Edelweiss que brotou no Arenal do Sarai. Que há, portanto, a Mãe de Misericórdia, a medianeira de todas as preces e de todos os favores, que obteve que nossa prece fosse apresentada ao Divino Filho dela, e obteve que fosse atendida. Qual prece? Antes de tudo, a prece pela qual nós pedimos a ela, que nos dê a graça de amá-la. De sermos cada vez mais dela, de confiarmos cada vez mais nela, de pedirmos a ela que ela nos una cada vez mais a ela, e que ela se una cada vez mais a nós. É a grande e fundamental prece, a devoção à Nossa Senhora. Que Maria nos torne devotos dela. Ou vejo alguém que poderia dizer, mas então fica encaminhado para o segundo plano, a devoção suprema, o culto de latria a Nosso Senhor Jesus Cristo. Que revolta é esta? O culto de idolia substitui do culto de latria. Eu fico com vontade de responder, que asneira é essa? Nossa Senhora é o canal necessário para chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo. É o canal único para chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós de tal maneira aplaudimos a Nossa Senhora e a veneramos, é ou não é? Porque nós adoramos aquele a quem ela conduz. É o caminho pelo qual Ele veio a nós. Foi pelas orações dela que Ele se encarnou. Foi nela que Ele se encarnou, para depois remir o gênero humano. Ela foi a corredentora do gênero humano. E quando Ele subiu ao céu, deixando os homens sós, Ele deixou a mãe dEle, para atenuar um pouco a tristeza e o imenso vazio que Ele deixava. Tendo tudo isso em vista, se nós nos agarrarmos bem à Nossa Senhora, iremos até Ele. Se nós não nos agarrarmos com a Nossa Senhora, com todas as forças de nossa alma, aonde iremos? Para baixo. Nós sabemos bem quem está embaixo. Eu me lembro, a TFP estava num dos seus momentos mais cruéis, na luta do Indefesa, mas venida a menos, eu acabava, eu tinha tido uma pequena esperança de que a editora Mosca Hermanos, de Montevidéu, que era uma editora, não sei se ainda existe, naquele tempo de grande expressão, e que me tinha escrito, pedindo licença, para traduzir para o espanhol, o Indefesa, eu tinha mandado a concordar, a editora Mosca Hermanos, me escreveu uma carta, dizendo que não se interessava mais pela publicação. Era naturalmente a máfia que tinha chegado até lá. Recebo outra carta de Montevidéu, abro pensando, que novo de sabor será esse? Era uma carta escrita com a letra tremida de um velho, que via mal e empunhava mal na caneta. Esse velho, era um velho sacerdote jesuíta, que eu não conhecia, que mandava me dizer, na sua carta, resumidamente o seguinte, por mais que a TFP seja combatida, eu a amo, ele não era a TFP, eu a amo, e o prezo muito, e por causa disso, eu lhes dou aquilo que eu posso dar. as minhas orações, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um conselho. Os senhores valem o que valem, porque são muito devotos de Nossa Senhora. Sejam cada vez mais devotos, e não há bem que não lhes acontecerá. Não diminuam jamais em um grau que seja essa devoção, porque todo mal puderá vir sobre os senhores. Eu dobrei a carta e pensei, esse velho moribundo, ele regou com pouco de consolo a alma daquele que está em plena luta. Quero crer que a piedosa alma desse verdadeiro filho de Santo Inácio esteja aos pés do seu fundador no céu, gozando da visão beatífica e olhando para Nossa Senhora. E peço a ele que reze por todos nós, para que nós sigamos esse conselho. Mas para isso, meus caros, é capital um ponto. não basta não decair na devoção à Nossa Senhora. Ou se sobe cada dia a mais, ou se para, e aquilo que para decai. Não tenhamos medo de exagerar. Desde que fiquemos fiéis à doutrina católica, à matéria de culto à Nossa Senhora, não tenhamos medo de exagerar. porque de Maria nunca amusate de São Bernardo. Cobra Nossa Senhora ou em matéria de Nossa Senhora jamais ao que bate. Mais, mais e mais. Nossa Senhora auxiliadora. Porque o título de auxiliadora, Nossa Senhora auxiliadora dos cristãos. Nossa Senhora tem como maior glória o ser auxiliadora? Para ela, não é glória maior ser mãe de Deus? É claro. Para ela, não é glória maior ser corredentora do gênero humano? É claro. Para ela, não é glória maior ter sido concebida sem pecado original? É claro. Por que, então, Nossa Senhora auxiliadora? Por que tanta insistência em torno desta invocação Nossa Senhora auxiliadora? Compreende-se. Como ela é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e é Nossa Mãe, ela está permanentemente disposta a nos ajudar em tudo aquilo de que nós precisamos. São Luís Grignan de Montfort tem uma expressão que parece exagerada, mas que está absolutamente dentro da verdade. Ele diz que se houvesse no mundo uma só mãe reunindo em seu coração todas as formas e graus de ternura que todas as mães do mundo teriam por um filho único e essa mãe tivesse um só filho para amar, ela o amaria menos do que Nossa Senhora ama todos e cada um dos homens. De maneira que ela é de tal maneira mãe de cada um de nós e nos quer tanto a cada um de nós por desvalido que seja, por desencaminhado que seja, por espiritualmente trópico que seja, por nada que valha. Ela é de tal maneira a mãe de cada um que o homem se voltando para ela o primeiro movimento dela é um movimento de amor e de auxílio. Porque ela nos acompanha antes mesmo de nos voltarmos para ela. Ela tem ciência do que acontece com todos os homens em todos os lugares. Ela nos vê aqui a nós falando dela. E eu ouso esperar que pela intercessão dos nossos anjos no céu ela sorria quando nos vê palavras dela e vê os ós e os monumentais etc estrugirem com aplausos nesta sala. Ela conhece portanto nossas necessidades e é por intercessão dela que nós temos a graça de nos voltar para ela. Ela que pede a Deus que tenhamos essa graça. Deus nos dá graça e nós nos voltamos para ela. Nós nos voltamos e a primeira pergunta é meu filho o que queres? Eu já vi uma afirmação que a mim me parece verdadeira não era num grande teólogo mas eu tenho impressão de que era verdadeira que se o próprio Judas Iscariote depois de ter vendido ao nosso senhor e de estar caminhando para o lugar maldito onde ele se enforcou ele tivesse tido um momento de devoção para com ela e tivesse rezado a ela ele teria recebido um apoio. Se ele tivesse procurado por ela e dito eu não sou digno nem de chegar próximo de vós não sou digno de vos olhar não sou digno de vos dirigir a vós eu sou Judas o imundo mas vós sois minha mãe tem de pena de mim ela teria recebido com bondade teria recebido com bondade o homem o filho cujo nome é sinônimo de torpeza mais baixa e mais isquerosa cujo nome ninguém pronuncia sem nojo sem extremos de nojo por assim dizer sem esgares de nojo Judas Escariote até isso mas nós temos dificuldade em ter isso sempre em vista porque nós não vemos e na nossa miséria nós muitas vezes somos daqueles que não creem porque não veem nós temos nós esquecemos não nos duvidamos mas esquecemos nos sentimos tão longe nos sentimos tão deslocados que nós dizemos mas será mesmo depois aconteceu aconteceu-me isso aconteceu-me aquilo aconteceu-me aquilo outro eu pedi a ela e não fui socorrido porque que eu vou crer que agora eu vou ser socorrido Mãe de misericórdia às vezes para alguns para mim às vezes mas às vezes não nesta próxima aprovação porque sei que serei socorrido ó Mãe de misericórdia é nessas horas que a gente deve dizer auxílio cristianorum ora pro nobis mais do que nunca é nessas horas que nós devemos dizer auxílio cristianorum nas horas em que nós não compreendemos não temos noção de como será a saída do caso o que vai acontecer nós devemos repetir com insistência auxílio cristianorum auxílio cristianorum porque todo caso tem saída nós às vezes não vemos a saída que ela deu ao caso mas ela está dando ao caso uma saída monumental e quando eu lembro a história de nossas catástrofes a história de nossos reerguimentos a história da nossa dolorida e gloriosa avenida de becos sem saídas eu me voltando para trás me pergunto se ela me desse para escolher esta via dos becos sem saída ou escolher outra qualquer das vias que eu imaginava qual eu teria preferido e eu teria respondido minha mãe se vós me derdes força avenida dos becos sem saída avenida do inexplicável avenida da aparente catástrofe da derrota do arrasamento da vitória que já fez como é bela avenida dos becos sem saída porque é a avenida triunfal de Nossa Senhora ela abre os becos sem saída ela é que transforma esta coisa monstruosa uma avenida transformada em becos ela é que transforma a avenida esquartejada em becos ela é que faz isso uma avenida a gente compreende a providência dela como vai é uma verdadeira maravilha a esse título portanto muito especial nós devemos repetir sempre auxílio cristianórico nós somos tão poucos tão perseguidos tão isolados muitas vezes tão provados interiormente há tanta coisa que se passa dentro de nós mesmos em torno de nós sentimos tanto adversário que ruge a toda espécie de distâncias como é que nós não devemos dizer sempre auxílio cristianórico auxílio cristianórico pois nós somos poucos para que fique claro que a vitória foi dela nossa insuficiência proclama a vitória dela canta a glória dela como não podemos ficar entusiasmados com a ideia de que ela nos fez tão poucos para que ela fosse tão largamente glorificada evidente o resultado dessa prece deve estar em nossos lábios a todos os momentos auxílio cristianórico ora pro nobis auxílio cristianórico ora pro nobis Floresteine um exemplo disso na batalha de Lepanto tão ligada a festa de hoje se não me engano foi num 24 de maio a batalha de Lepanto não tenho certeza na festa na festa de Lepanto na batalha de Lepanto Deus disse a esquadra católica estava enormemente desproporcionada em relação a escada magometana já era uma coisa para não compreender não seria mais compreensível que Nossa Senhora tivesse reunido uma esquadra potente magnífica católica para esmagar aqueles ímpios seguidores de mafoma por que ela não fez isso? não é uma esquadra pequena talvez quase se pudesse dizer raquítica vem a esquadra muçulmana forma meia lua e vai apertando os católicos a batalha começa durante a batalha vários revéses dos católicos em certo momento os católicos pulam para dar o capitaine e começam a atacar há alguns êxitos a esquadra maometana foge eles mesmos não compreendem bem por que fugiu mas em anais que foram encontrados dos próprios maometanos está escrito a esquadra fugiu por que uma dama terrível apareceu no céu e os olhava com um olhar de ameaça tal que eles não foi bom que eles fossem tão poucos não foi bom que eles passassem por tantos riscos não foi bom que eles lutassem como heróis de um modo mais ou menos inútil por que os outros eram muito fortes mas eles não deixaram de confiar em Nossa Senhora e o resultado disso é que Nossa Senhora apareceu e Nossa Senhora nos afugentou não há nada mais belo encerramos com um dado final desviemos nossos olhares de Lepanto e voltemos nossos olhares para os esplendores do Vaticano numa sala do Vaticano um Papa Santo São Pio V presídio de uma reunião de cardeais mas o melhor de sua atenção está posto em que eles pensavam naquela esquadra que com uma dificuldade diplomática enorme ele conseguiram unir o grosso da esquadra naus espanholas mas que o Filipão levara demais tempo em mandar de outro lado um pouquinho de navios venezianos da exceliríssima república de beleza e um miserê de naviozinhos da Santa Sé tudo junto colocado sob o comando de Dom João D'Alstor os navios da Santa Sé sob o comando do príncipe Colonna tudo isto vai para aquelas regiões e ele pensa ele pensa em certo momento não se sabe o que acontece com o Papa ele se afasta do lado de sua sala onde estava havendo a reunião dos canseiais e se põe junto à janela e se vê um tercinho que desce as suas mãos ele reza reza o terço inteiro volta e diz uma grande vitória foi ganha por Dom João a esquadra cristã está vencedora a guerra está ganhando Dom João combateu ele foi um grande guerreiro foi um herói na sepultura dele no escorial que eu tive alegria de ver está escrito como epitáfio uma frase que São Pio V disse dele Fui homo missus adel cuus nomem era Tionas o que o evangelho de São João Batista ele aplicou a Dom João D'Alstor foi um homem enviado por Deus cujo nome era João isso está no epitáfio de Dom João D'Alstor bem mas quem foi o homem que obteve que a rainha do céu cortasse as imensidões vazias e viesse a batalha e com olhar ganhasse a batalha o rosário rezado pelo santo São Pio V que rezava Nossa Senhora auxílimo cristianórum meus caros rezemos portanto auxílimo cristianórum auxílimo cristianórum auxílimo cristianórum em todas as circunstâncias da nossa vida e nossa vida acabará tal que na hora de morrer quando nós tivermos um último alento e ainda dissermos auxílimo cristianórum daí a pouco o céu se abre para nós podemos encerrar a nossa fatinha meu bom Fernando uma sugestão para o fatinho eu já contei tanto todos já sabem eles dizem que não sabem mas sabem eu posso dizer uma coisa não é um fatinho é um ponto de doutrina não eu vou fazer um pouco de de embates e costumes dessa imagenzinha as nossas condições financeiras naquele tempo não nos permitiam se não comprar uma imagem de um valor comercial muito corrente e portanto não ter se não uma imagem comercial essa não é uma obra de arte é uma imagenzinha de gesso dessas fabricadas em série e que se encontra por toda a parte de um tipo religioso chamado sulpiciano que é bem conhecido e eu não vou descrever aqui por que razão eu comprei essa imagem é porque eu só primeiro porque só tinha dinheiro eu comprei com o meu próprio dinheiro é bom que saibam essa imagem é minha propriedade particular não adei a ação católica não adei a minha querida TFP não adei ao meu querido legionário não adei a ninguém e nos registros da TFP é provável que ela esteja inscrita com uma imagem pertencente a mim eu me lembro até que quando comprei a imagem eu colei na base dela um cartão de visita na qual eu escrevi com minha letra propriedade privada de Plínio Correio de Ribeiro para que se alguém jamais me contestasse a imagem eu pudesse dizer olha aqui a tinta está velha até desde esse tempo a imagem é minha vou dizer mais vocês vão ficar pasmos com o preço que eu paguei pela imagem não se paga acho que hoje não se compra nada por isso mas nada 25 cruzeiros lembre-me até hoje não há nada por 25 cruzeiros o cruzeiro é um ente de razão acho que desapareceu ponho por que motivo eu julguei fazer um achado encontrando essa imagem e por que a comprei depois de uma pequena vacilação se me lembrarem eu explico o porquê da pequena vacilação eu achei a imagem de uma uma expressão de fisionomia de uma serenidade interior toda ela decorrente da temperança a temperança é aquela virtude cardeal pela qual se dá a cada se tem por cada coisa o o grau de apego ou o grau de repúdio que é proporcional ter para com aquela coisa de maneira que se é inteiramente adequado e proporcional a todas as circunstâncias a todas as situações e nunca se quer nada exageradamente nunca se quer nada nunca se quer algo menos do que merece nunca se detesta algo exageradamente nunca se detesta algo mais menos do que merece a inteira execração para com as coisas inteiramente execráveis faz parte da virtude da temperança esta disposição de alma me pareceu reluzir muito nessa imagem discretamente ela é tão calma ela é tão senhora de si ela está de tal maneira pronta a tomar atitude diante de qualquer coisa de modo inteiramente proporcionado ela é tão desapegada de si que me pareceu um próprio símbolo do equilíbrio que é o corolário da virtude da temperança mas por isso mesmo com algo de virginal ela tem qualquer coisa de puro de virginal que me encantou e tem ao mesmo tempo algo de materno por onde ela parece estar olhando para um filho parece estar sorrindo e pronta a manobrar acionar o cetro de rainha decisiva no sentido do pedido que se passa auxílio dos cristãos verdadeiramente o simbologia é esta nossa senhora com a coroa coroa aberta porque com o menino Jesus no braço ela não carrega ela não põe coroa fechada a coroa fechada é própria do rei em presença do rei ninguém usa a coroa fechada ela está de coroa aberta ele está deve estar de coroa fechada não está ou está aberta deviam ter ele está no braço dela com os bracinhos abertos sorrindo desse que ele que ela pediu e ele sorriu e que os braços abertos dele são frutos da prece dela e que ela está olhando comprazida por ver como o pobre filho dela ajoelhado ali se encanta de ver o filho dela por excelência sorrir e abrir os braços é o auxílio aquela que nos consegue daquele que é o autor de todas as graças a fonte última de todas as graças é tudo aquilo que nós pedimos pareceu-me ao mesmo tempo ela muito régia mas muito simples e tudo isso junto de tal maneira que a expressão global da imagem me agradou enormemente a dúvida qual foi o colorido não me gostou muito não me gostou castelhano não me agradou muito não me gostou é portuliano a 100% não gostei muito do colorido por quê? porque é um azul esbanhecido demais e o cor de rosa também é muito claro demais e eu sou amigo das cores mais pronunciadas vejo bem vejo bem que não caberia uma cor chibante estaria em contradição com aquela serenidade da temperança que reduz e reduz nela mas me pareceria que deveria ser uma cor mais nítida mais definida perguntei de mim para comigo como eu poderei fazer colorir isto não conheço ninguém que saiba bem não conheço ninguém que saiba fazer isto e depois vai me pedir um dinheiro que eu não tenho porque eu tinha pouco dinheiro e isso estava raspando o meu bolso eu não poderei portanto mandar pintar vamos deixar assim se ninguém notar eu também não falo nada é a primeira vez que eu me lembre que eu estou comentando esse defeito da imagem mas depois que ela passou tantos anos conosco pintá-la agora não cabe ela deve ficar como ela entrou o patinho está contado nós vamos encerrar tchau E aí